blablablabla Então, o que eu mais temia aconteceu. Suas mãos se aproximavam com a sutileza de um shinobi. Foi quando o turno ficou em câmera lenta. Meu sangue ferveu. Ele, enfim, despertou. Não toque na minhaku-noite, meu ninja! Hokage dela aqui, seu merda! Era o quê? Eu pude ver. Meu sharingan finalmente despertou e ouvi as intenções deste homem. Você deve sair daqui agora, meu ninja. Antes que eu te queime com a minha bola de fogo. Ah, bem melhor agora. Você sabe que ele só queria tirar uma foto comigo, né? Eeeh...